Aquele churrasco do fim de semana foi marcado e você quer fazer bonito no visual? Então veio ao vídeo certo! Hoje eu trouxe mais de 50 ideias de looks super interessantes pra você arrasar na produção e claro, sem perder o conforto que a ocasião pede. Confira! Olá gente estilosa! Sejam bem-vindas ao canal Faculdade de Estilo. Aqui eu trago dicas de moda direto ao ponto. E se você quer aprender a se vestir melhor, já se inscreve aqui no canal. Primeira opção, manga princesa. Por se tratar de um evento geralmente informal, está super liberado os looks com t-shirts. Mas pra sair da mesmice e se arriscar em ideias de looks mais arrojados, aposte em blusas com mangas princesa, que são símbolos de romantismo e feminilidade. Pra investir sem medo de errar, a principal dica é moderar e equilibrar o look. Portanto, se você usar as mangas princesa, tente evitar peças volumosas na parte de baixo. Essas mangas são volumosas, mas nem sempre chamativas. Por isso, elas também podem ser usadas pelas donas de um estilo discreto e minimalista. Segunda opção, vestido curto. Se você gosta de ideias de looks práticos pra se arrumar em 5 minutos, vai adorar essa opção. Aposte no vestido curto. O comprimento mini voltou com força total nessa temporada fashion. E deve ser uma forte promessa ao longo deste ano. Inclusive, eu fiz um vídeo mostrando os principais modelos de vestidos que vão bombar este ano. Pra você ficar na moda e saber de tudo, é só clicar no vídeo que eu deixei aqui nos cards. De modo geral, apostar no vestidinho curto pra ir um churrasco é garantia de um visual descontraído, charmoso e com uma pitada sensual ao pôr as pernocas pra jogo. Ainda faltam algumas peças-chave que você pode aderir ao seu visual. Mas se você quer ir além das dicas aqui e deseja descobrir os truques utilizados pelas blogueiras e profissionais da moda, eu deixei na descrição desse vídeo um livro digital que reúne as melhores técnicas de como se vestir melhor. E colocando em prática o conteúdo presente no livro, certamente você vai se tornar reconhecida pelo seu estilo. Quando suas amigas pensarem em alguém estilosa, é o seu nome que vai vir primeiro na cabeça delas. Então, se você deseja ter acesso aos segredos que te ajudarão a obter resultados verdadeiramente estilosos, basta clicar no primeiro link que eu deixei aqui embaixo. Mas não espere muito, pois eu não sei quanto tempo esse material ficará disponível. Terceira opção, Animal Print. Se tem uma estampa que causa impacto, essa com certeza é a estampa de animal. A padronagem que sempre aparece nas passarelas ajuda a valorizar o look e deixá-lo mais moderno. A missão de combinar a estampa de animais no look é bastante simples. Você pode combinar tanto com peças lisas quanto com peças de cores neutras. Além disso, tente deixar as peças estampadas em destaque no seu look. Porém, se quiser investir em uma peça com estampa animal, mas ainda não tem coragem de colocá-la em alguma roupa, a dica é acrescentá-la nos acessórios. Sapatos, bolsas e cintos com estampa de animais são ideias de looks que ajudam a incrementar o visual, deixando-o mais moderno e despojado. Tá gostando das dicas? Então já clica no joinha agora mesmo. A quarta opção é o macacão. Pra trazer elegância ao visual, que tal optar pelo macacão? Assim como o vestido, a peça combina o melhor de dois mundos, conforto e estilo. Sem contar a praticidade em se vestir. O macacão é uma ótima ideia de looks pro churrasquinho do fim de semana. Além disso, o macacão é excelente pras baixinhas, já que é longa a silhueta. O truque é fazer a barra um centímetro do chão, cobrindo totalmente os sapatos. Dessa forma criará um efeito de alongamento. Assista também o outro vídeo que deixei nos cards com truques de looks infalíveis pra baixinhas. Quinta opção, calça pantacour. Se tem uma ideia de look que vai deixar você super estilosa no churrasco do Finges, é a calça pantacour. Confeccionada nos mais diversos tecidos, a pantacour pode se adequar a diversas ocasiões que se adaptam facilmente pra qualquer estilo. Além disso, é um modelo muito democrático. Pode ser usado por qualquer pessoa, independentemente do biotipo. Você gosta desse tipo de calça? Me conte aqui nos comentários. No geral, a calça pantacour é uma aliada forte pra dar um up em qualquer look. Aí é só arrematar a combinação com o sapato de sua preferência e pronto. Produção certeira. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Lembre-se de se inscrever aqui no canal. Aproveite essas dicas e desfile por aí. E aí Tchau, tchau.